Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para todos vocês aí O último vídeo aqui no canal falando sobre isso Onde e como assistir o filme Jujutsu Kaisen Zero completo É isso mesmo, eu vou estar explicando para vocês tanto o site e como o aplicativo, beleza? Enquanto eu estou falando, você pega um papel e uma caneta e anota esses locais Porque galera, eu confirmei em todos esses locais para vocês assistirem gratuitamente Tanto aí aplicativos como sites, beleza? E já aí antes de mais nada, já vai deixando aí seu likezão E se inscreva no canal do Bucky nessa Tropanet que cresce a cada dia mais Galera, a minha meta aí até o final de outubro é bater 50 mil inscritos Eu vou fazer um especial galera aqui de 40 mil inscritos Divulgando as pessoas que se inscreveram antes de eu bater aí a meta de 40 mil inscritos Eu sei quem é as pessoas que sempre estão comentando e aí compartilhando o vídeo aqui no canal Na descrição eu vou deixar o meu Instagram, arroba canal do Bucky, tudo junto Toda vez que você tem um vídeo no canal, eu posto lá no Instagram E o meu Instagram é pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues Me segue lá no meu Instagram galera E o quinto e último grupo do WhatsApp, aí o último link vai estar disponível para todos vocês Bucky, o grupo está cheio, o que eu faço? Vai nos meus vídeos mais antigos aqui no canal Que tem o grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4 Lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e divulgar também seu conteúdo nerd Seu conteúdo otaku Beleza? Falando tudo isso galera, bora começar Bom galera, como todos aí estamos ripados aí com a primeira temporada de Jutsu Kaisen Que terminou esse ano de 2022 Já temos lançamento aí para primavera, o primeiro semestre de 2023 Lançamento da segunda temporada Mas antes disso foi lançado aí o filme de Jutsu Kaisen Zero Bucky é um filme canônico, obviamente é um filme canônico E ele vem nessa sequência de história Vem a primeira temporada, depois de Jutsu Kaisen Zero E depois aí a segunda temporada de Jutsu Kaisen Então vocês são obrigados a assistir o filme de Jutsu Kaisen Zero Bucky, mas não tem aí o Yuji Itadori Galera, mas no caso ele entre aspas não é importante Na verdade essa história é bem antes aí do Yuji Itadori Conta mais a história aí de Yuta, é isso mesmo Yuta e também o amigo de Satoru Gojo E é Suguru Geto Que vai conter aí, ele vai ser o antagonista de Jutsu Kaisen Zero E o principal aí vai ser Yuta Okotsu Então assim, no caso é obrigatório todo mundo assistir o filme de Jutsu Kaisen Zero E também galera, antes de eu estar falando para vocês o aplicativo e o site Para vocês assistirem gratuitamente Entendo que a segunda temporada galera Quando ela começar aí no caso Ela vai começar antes aí do Jutsu Kaisen Zero Ele vai dar um time skip, digamos assim, reverso E vai mostrar lá atrás, lá atrás Quando Suguru Geto e Satoru Gojo eram amigos E trabalhavam aí como feiticeiros na escola Quando eles eram alunos Então assim, o filme ele também mostra no final Basicamente ele dá um spoiler do que vai ser a segunda temporada Ele dá um spoiler gigantesco como será o início da segunda temporada E depois vai ter o time skip correto E vamos voltar aí depois da primeira temporada de Jutsu Kaisen Então assim, para todo mundo entender, para vocês entenderem É obviamente a sequência cronológica de Jutsu Kaisen é Jutsu Kaisen a primeira temporada Depois de Jutsu Kaisen Zero Depois de Jutsu Kaisen a segunda temporada Para todo mundo ficar atento no que vai acontecer Então vamos lá galera, vamos falar para vocês aqui Os sites galera, aí a Crunchyroll tem lá disponível Dublado, mas não é gratuito Obviamente você tem que ser um assinante E os locais gratuitos são O BetterAnime, LoversAnimes, SubAnimes e Animes.site Esses são os sites Vou repetir para vocês A Crunchyroll, o BetterAnime, LoversAnimes, SubAnimes e Animes.site Agora os aplicativos Primeiro pago né, que é a Crunchyroll Que eu recomendo a vocês que não tem Aí baixar a Crunchyroll E agora os aplicativos pagos Eu vou falar bem devagar para vocês entenderem O BetterAnime Cinevision V6 Goiaboo Animes Animes Brasil Animes TV Animes Play Homura Animes E também XAnime O que eu mais uso pessoal Além da Crunchyroll desse daqui É o Homura Animes que eu indico a todos vocês Se for baixar aí além da Crunchyroll Baixem primeiramente o Homura Animes E também o BetterAnime E depois vocês vão pelos demais Beleza? Então vai galera Como eu disse para vocês Assistam o filme de Jujutsu Kaisen Zero Dublado Que está maravilhoso Muitas pessoas aí preferiam Legendado Eu indiferente né Se eu assisto Legendado Dublado Eu gosto bastante Mas tem gente que é mais específica Aí quem é mais rigorosa Prefere Legendado Mas tem tanta opção Dublado E Legendado Desses sites E aplicativos Que eu passei Para todos vocês E detalhe galera Está em HD Tudo perfeitamente Beleza? Então galera O vídeo de hoje foi esse Foi informativo Foi rápido Para todos vocês Estarem cientes Sobre Jujutsu Kaisen E se você quer saber Mais coisas Sobre Jujutsu Kaisen É só se inscrever no canal E ativar o sininho Então Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau Tchau